Mais um paranoico foi impulsado pelos demônios Esta é a cruz de bruto da Li Produções C'est moi, Zalakemba Le président de tous les petits Cita o que soube Sobrou, espéquier, gajaja Toma o suco, pouco a pouco E vai sentir como ele agrada Chama ou brada, não se gaba Você não passa de uma graga Esta gajaja que tá agrada Vai te sugar todo piolo Vai te tromper todo motor Vai te deitar no contenitore Vão te pisar tipo piolo Luica, Luica papá Luica, Luica Moe Luica gay dessa franza Luica é quem manda Luica, Luica papá Luica Moe Luica gay dessa franza Luica é quem manda Luica é produto Tu tu kiso radã Kukemba parou them Protente Turma nunca Devil Luica Treaty Luica 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 Hei kala em ba . Iiii 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 Mama vai-te papar, vai-te mama, vai-te zugar, vai-te lamber, vai-te baleri, vai-te cobrado Um upalele, vai-te Opel, você não briga, você não peia Vá-te ferrar e vá-te enterrar Aqui na pista nunca se fica Vou ser bom, é do lugar de acer Esta sereia brinca na areia Sua tareia e deixa pungueira Linda defina, mas é rumbo Indo mesmo na esquina, conta tipina Bota pra suja, nunca jomper O tipo Tonjer, mas clave Locomotiva, tá pra bombar Mas de repente ela truquidou Motor e gripo! Iraki xin! Motor e gripo! Irão em bar! Motor e gripo! Iraki xin! Motor e gripo! Irão em bar! Motor e gripo! Iraki xin! Motor e gripo! Irão em bar! Motor e gripo! Iraki xin! Motor e gripo! Irão em bar! Capacé! Temperatura, grau de acesso Fogo de culturista disperso, já deslita lá e tu não tem preço Há um direito pela soma, bate na rocha com a dona lama É bela creia que eu piso, tô cabelo e vem de DJ Riz Eu vou parar com este bebido em mim, gato e o safareia na teia Que eu vou fazer foi da cadeia Eu sou magrinho, mauricinho, mas vai estar mais me manda um beijinho Porque elas sabem que eu sou mavinho, gostosinho Não sou leonato nem ronato, mas faço tudo no vosso ao trato Eu vejo malatona do meu lado, eu vou tentar ignorar Mas eu sei que um dia eu vou mudar Besoluz a sua mulher condada Se o lamps balham, o ser oratões, tris up Following checkout Motor e gripo! Elanaquixi! Motor e gripo! Elanaquixi! Elanaquixi! Vemida shpu! Motor e gripo! Elanaquixi! 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 E o em ba wiki wiki E o em ba wiki wiki E o em ba wiki wiki E o em ba E o em ba wiki 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 Obrigado.